...será atingido. Eu não quero morrer. Última semana de prova de amor. Ela sabe que você fez isso. Ela e eu também. Dia 13h45. Eu sei que não sou minha irmã. Você não tem diário. Chamas da vida. A tranquilidade de Balneário Pissarra foi quebrada ontem à tarde. Um assalto, né? Poderia se dizer cinematográfico. Estivesse lá no cinema. Mas é uma realidade. Constrange a todos. Isso foi o centro da cidade. Fez repente teve troca de tiro, mas acabou com a prisão de uma quadrilha. A nossa equipe esteve lá e mostra tudo o que aconteceu. Aos poucos, a cidade, com 21 mil habitantes, tenta retomar a rotina. Os moradores de Balneário Pissarra, no litoral norte de Santa Catarina, viveram momentos de terror na tarde desta segunda-feira. Um assalto a banco acabou com reféns, troca de tiros e bandidos presos. Segundo testemunhas, os bandidos pararam dois carros, mais ou menos, aqui nessa região, que é a Rua 200, no centro da cidade de Balneário Pissarra. Era por volta das quatro horas da tarde e a agência da Caixa Econômica Federal, inclusive, já estava fechada. Umas cinco pessoas estavam aqui nessa área, que é a região do autoatendimento, onde ficam os caixas eletrônicos. Para entrar na agência, os bandidos atiraram contra duas tortas de vidro, uma delas aqui e a outra lá de dentro. Eles conseguiram roubar cerca de 150 mil reais em dinheiro. Márcio estava na área de autoatendimento quando os assaltantes chegaram. Eles estavam com toucas e armamento pesado. Na saída, o corretor de imóveis ficou entre os reféns, usados como escudo. Quando eu olhei para fora de novo, um dos bandidos já estava com arma na altura do meu rosto, do lado de fora do vidro, e mandou me jogar no chão, me joguei no chão, foi o tempo para sair da frente, para eles dar o tiro, para eles poderem entrar na agência. Jogaram uma bomba de efeito moral, dois entraram, dois ficaram do lado de fora. As irmãs Letícia e Marie, que tem um pet shop ao lado da agência, também foram ameaçadas pelos assaltantes. Elas foram obrigadas a deitar no chão, dentro do comércio. A gente ficou todas abaixadas ali e ele ficou aqui o tempo todo. E a gente ficou revando para que não viesse a polícia, porque senão eles iam entrar aqui para dentro, né? A gente ficou com muito medo. A gente iam abordando todas as pessoas que passavam. Todas as pessoas, os carros pararam, as pessoas que estavam na hora ali, foram todas abordadas. A ação durou poucos minutos e a polícia chegou rápido. Dois reféns foram levados pelos bandidos. E durante a fuga, houve perseguição. Os assaltantes foram cercados nessa rua. Há 3.600 no bairro Itacolumi. Houve confronto e muitos tiros. Vídeos registrados por moradores gravaram toda a ação. Um dos assaltantes foi preso dentro da casa da dona Maria. As marcas dos tiros ficaram na parede e na janela do banheiro. Segundo a polícia, quatro homens foram presos aqui e outro na cidade de Joinville, quando tentava fugir. Os que foram presos em Balneário Pissarra foram identificados como Marcos Roberto Brixner, de 27 anos, Oseia Izuco de Castro, de 37, Tiago de Jesus Godói, de 33 anos, e Fernando Mendes de Paula, de 33 anos. Conforme a polícia, eles são da região de Curitiba, no Paraná, e já têm passagens por vários tipos de roubos. Com a quadrilha, foram apreendidas armas e munições de grosso calibre, entre elas, três fuzis e três pistolas, além de coletes à prova de balas e os três carros usados na fuga. O dinheiro roubado do banco também foi recuperado. A ação contou com policiais militares de várias cidades da região e também da Polícia Civil de Balneário Pissarra. Por se tratar de um crime contra uma instituição do governo federal, os presos e os materiais foram encaminhados à Polícia Federal de Itajaí. Para quem viveu tudo isso de perto, fica o trauma e o medo da violência. É uma sensação muito ruim de impotência, principalmente, porque você perde o controle da situação, você não sabe se você fica ou se você corre, e todas as orientações são de não reação, né? Então, é o que a gente pensa é de não reagir e torcer pelo melhor, né? Na hora, assim, o que passa pela cabeça? Um monte de coisa, porque eu pensava no meu marido, que ele estava na rua, eu fiquei desesperada. Mas eu não pensava em mim, eu pensava nele. Porque foi muito triste, eu nunca pensei em passar por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.